E aí rapaziada, mais uma vez boa noite pra vocês Tô voltando 6 minutos pras 10, tô voltando pra casa, graças a Deus acabei Mais um dia de curso E que Deus proteja meu caminho de volta pra casa Nada de ruim nos aconteça Sai da rua, porra Esfriou, 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 meu irmão Caraca Ó o maré É, só viu reflex É, só viu É, só viu É, só viu É, só viu A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL